Parabéns e um feliz aniversário querido Fábio! Fábio hoje é o dia mais aguardado por alguém tão especial. É dia de celebrar tudo que a vida te ofereceu de bom e também os ensinamentos, que não foram poucos ao longo dos anos. Que Deus te guie nessa jornada maravilhosa. Que seja um aniversário cheio de bênçãos e bons acontecimentos, porque você merece tudo de melhor que o universo puder lhe reservar. Que Deus prolongue os teus dias, que as bênçãos de Deus te acompanhem, que teus amigos não te faltem, que sejas próspero e realizado e que tenhas sempre a felicidade ao teu lado. Feliz aniversário! Inscreva-se no canal e deixe um like. Desde já agradeço a todos. Inscreva-se no canal e deixe um like.